E essa mulher aí, ó, pagou 10 mil reais nesse copo aí, ó, só pra ela pegar a dente de cheirar, ó, aí parece que ela gostou. E esse cara aí, ó, pagou 10 mil reais nesse bode aí, só pra ele ensinar ele a dançar, e vixe, parece que ele tá aprendendo, ó. Pagou 10 mil reais, pagou 10 mil reais, pagou 10 mil reais, e esse cara aí, ó, pagou 10 mil reais, pagou 10 mil reais. O que você faria com 10 mil reais? É uma pergunta interessante, não é? Com essa continha eu poderia fazer um monte de coisa, como... Mas vocês já ouviram falar de Vitor Dueto? Vitor é mais uma pessoa que faz vídeos para o TikTok. Aquela plataforma de vídeos curtos, saudáveis e leves, e algumas dancinhas. A partir da seguinte frase, esse cara aqui, ó, pagou 10 mil reais. Ele constrói toda uma história, uma narrativa, agora se é verdade ou não, aí fica a seu critério. E aí está o diferencial dele, que essas histórias absurdas, e às vezes criativas, apenas reagindo a um vídeo qualquer. E o engraçado é que ele conta com a convicção, que parece que ele quer nos convencer que isso é verdade. E talvez seja. Sabe lá, vamos dar uma chance a ele. Talvez ele esteja falando a verdade. Pode ser que nós que estejamos sendo céticos demais. Vamos ver alguns vídeos dele, e quem sabe nos entretenir um pouco, nos divertir. Uhul! Yippie! Alegria! Felicidade! Uhul! Alegria! O que é que eu tô fazendo da minha vida, cara? Ai, calo da desgraça, cara. Ai, que inferno, cara. Isso lá é vida. Mas vamos lá, pessoal. Embarquem comigo nessa fantástica aventura rumo ao desconhecido. Gente, alguém sabe o que é isso aqui, ó? Eu desafio qualquer um descobrir o nome dessa fruta aqui. Onde eu moro chama Caju. Top demais, bem docinho, hein? E você mora, como é que é o nome dela? Põe nos comentários aí com mim, dá um hiato, me vê. Cara, isso é um mamão. Pelo menos aqui chamou mamão. É, vai que o nome lá é Caju mesmo. Mas enfim, quem sei o pai discordar, não sou o dono da verdade. Vai que lá se chama Caju. Perdão, gente, eu errei. A jabuticaba tá aqui. Não, não é jabuticaba, é uva, uva. É, eu creio que é uva mesmo. Gente, olha essa maquininha de debulhar milho, top demais, hein? Olha aí, ó. Ponto o milho aí, ó. Rodou e ficou top demais, ó. Maquinha de debulhar milho. Tá. Olha que sacanagem, ó. Fui no mercado comprar 100 reais de carne. E olha a fiapinha que o cara cortou pra mim, ó. Que sacanagem, viu? Tá tirando, ó. Cortou só um papelzinho bem fininho de carne com 100 reais, aí, ó. O que vocês acharam aí, ó? Vixe, maria, mano. É, amigo, tá complicado. Tá fácil pra ninguém, não. Carne tá caro. Muita gente vai virar vegano sem querer. O negócio é... É... Olha aqui, ó. A carne aumentou, tá 100 reais aqui de carne. Aí o cara fez um rodízio de legumes com mortandela. Mas ficou legal, ficou show demais. Mas eu não sabia que isso aqui é mortadela, não. Eu acho que o nome disso aqui é churrasco grego. Eu duvido qualquer um saber o nome dessa fruta aqui, ó. O cara pegou uma faquinha e vai cortando ela e é bem vermelhinha por dentro. Cara, eu sou muito ignorante. Eu jurava que isso aqui é um legume e que o nome disso aqui era cenoura. Mas pelo visto eu estava enganado. Isso aqui é uma fruta, cara. Agora o nome eu não sei. Eu achava que era uma cenoura, né? Vocês sabem o nome dessa fruta aí? E esse cara aqui, ó. Pagou 10 mil reais nessa colinha pra pegar rato. Ele pegou a colinha, colocou no buraco do rato e o rato vai sair, vai ficar preso. Pagou 10 mil reais. E você pagaria 10 mil reais também? 10 mil reais pra pegar um rato. O cara tem dinheiro. Eu acho que era muito mais barato que pra uma ratoeira. Um gato? Mas enfim, gente que tem muito dinheiro, né? Gasta com essas mordomias, né? Ou será que ele está mentindo? Ele está inventando história? Me parece falso. Alguém aqui questionou. É mentira. Não é 10 mil reais. Mas talvez seja verdade, cara. Vamos dar um voto de confiança pra ele. É perfeitamente normal alguém pagar 10 mil reais pra pegar um rato. Acho que é possível, cara. Por que não? E esse cara aqui, ó. Ganhou no Mega Sena e mandou colocar 50 mil reais de silicone na bunda. E pra ninguém pegar na bunda dele, colocou 3 seguranças. Olha o tamanho da bunda dele que ficou. Vixe, 50 mil reais. Está aumentando. A narrativa está tomando outros rumos. Rapaz, que bumbumzão guloso, hein? Queria, hein? Queria ter um bundão desse. Deve ser caro mesmo, né? Pra colocar silicone na bunda. Se você tem uma bundona desse tamanho, em qualquer canto que você chegar, você se destaca. Pra que é um Camaro, cara? Uma Ferrari? Implanta um bundão desse por 50 mil reais. Se você ganhar na Tele Sena. E essa mulher aqui, ó. Pagou 10 mil reais pra fazer a unha dela. Aí foi tirar o dinheiro do banco. Não consegue tirar por causa da unha. Pra isso, ela estava usando um pegador de unha. Pagou 10 mil reais. Mas as unhas estão grandes, viu? Talvez valem mesmo 10 mil reais. Teve um tempo que eu deixava minhas unhas muito grandes. Inclusive, Sposed. Tá aí. Não pensem que ouviu errado. Tá aí. Aquela garota que tem um canal no YouTube. E que também é companheiro do Marlon Chaves. Outro YouTuber de games, de videogames. Ela vivia ameaçando de quebrar minhas unhas na faculdade. Eu vivia ameaçando. Ela queria sempre quebrar minhas unhas. Mas hoje em dia até que eu concordo com ela. Concordo com ela. Não, mas ela vivia querendo quebrar minhas unhas. Isso é errado. Ela estava impondo a vontade dela em cima da minha liberdade. Isso é errado. Mas ela estava certa. Hoje eu entendo. Eu vi umas coisas. Vi vídeos, li coisas relacionadas a unhas grandes. E parece que ter as unhas grandes acumula muita bactéria. Muita sujeira. Então é meio nojento. E sem falar que uma vez eu ia furando o meu próprio olho. Mas era bom para se coçar, cara. Era bom, viu? Eu desafio qualquer um em descobrir que foi isso aqui. O cara pegou a fruta, rasgou. E é bem vermelha por dentro. Vermelha? Ele é daltônico? Que não é vermelha. Ou eu tenho um problema de vista. Ou ele tem um problema de vista. Ele deve ser daltônico. E esse cara aqui, ó. Pagou 10 mil reais nessa maquininha para fazer doce de leite, ó. Pagou 10 mil reais. E você, pagaria também? Coloca nos comentários aí, ó. Pagou 10 mil reais nessa maquininha. Esse doce de leite... Né? Doce de leite não. Eu acho que é sabonete. Ou sabão. Pera aí. Livio. É um sabonete. O que isso significa? E o voto de confiança que a gente deu para você? Quer dizer que você está nos enganando? No começo eu falei que tinha a possibilidade, sim, de você estar mentindo. Eu pedi para todo mundo dar um voto de confiança em você. E pedi para acreditar que você... E não está evitando essas histórias, Victor. Mas pelo vídeo você está tendo nossas confianças. Doce de leite? Você está chamando sabonete de doce de leite? Eu estou me sentindo traído. Estou me sentindo enganado, cara. Não faz isso, cara. Mas enfim, vamos continuar, né? Vamos continuar. Vai que seja doce de leite mesmo em forma de sabonete? Pode ser também uma possibilidade. Eu não quero acreditar que eles estão nos enganando. Gente, para comer prático, fritar um ovo sem óleo. Pega o arroz, põe o buraco no meio do arroz, coloque o ovo dentro, põe em sala. Isso é interessante. E o ovo vai ficar frito sem óleo. Top demais. Quem gostou, já curte, compartilhe e me segue. Top demais. Realmente aqui é top demais. Eu gostei. Eu faria. Isso custou 10 mil reais. Gente, o Animal Dogs comentou aqui. Galera, se vocês não conhecem o canal Animal Dogs, não dão uma olhada, estão perdendo. Animações ótimas. Aqui estou fazendo um mexan aqui sem enganar. Mas é porque as animações do cara é foda. Ah, sei lá. Acho que eu sou um palhaço triste. Se você mora no Brasil, não faça isso. Esse cara aqui pagou 5 mil reais nesse peixe. Aí foi brincado nesse buraquinho no gelo. Aí o peixe pegou e fugiu para esse buraquinho. Foi mais barato, né? Foi 5 mil reais, pelo menos. Mas eu não vejo motivo para pagar 5 reais para isso, não. Mas enfim, né? Se ele disse... Espera aí. Gelo no Brasil. Cara, eu estou dormindo. Como é que eu notei isso? Tem gelo aqui. Cara, mais uma vez está parecendo suspeito. Você está inventando essas narrativas? Hein, Vitor? Gente, quem sabe que tipo de carne é isso aqui? Onde eu moro aqui é conhecido como picanha. Onde você mora? Como é o nome dessa carne aí? O cara pegou ela, cortou a maquininha e vai cortando. Ficou show de bola. Top demais, hein? Picanha, cara. Ele chamou peixe de picanha. Eu não sei o que ele pretende com isso, galera. Mas que é um pouco divertido, é. Gente, olha que sacanagem. Essa mãe aqui pagou 10 mil reais no pastel, pensando que tinha carne dentro. E o pastel estava cheio de vento. Ó, sacanagem. Pagou 10 mil reais. E você, pagaria também? Rapaz, pastel caro, cara. Era pra ter caviar dentro desse pastel pra ser 10 mil reais. Você sabe o que é caviar? Nunca vi nem comia, eu só vou se falar. Isso me faz lembrar a situação, cara. Eu já comprei pastel em alguns lugares que o cara... O furo, o bicho não tem nada. O pastel é de vento. Em outros cantos também comi um pastel que... Pro caso aqui do interior, de pedra de fogo, distrito de Sobral, que é muito quente. Esse pastel é muito útil, porque o bicho era tão duro, que se tu pegasse o pastel e fazesse assim, se abanasse, o bicho virava um leque, virava um abano. E aí tu se refrescava, cara. E depois tu comia. É uma coisa pra tu se abanar, pra tu se refrescar. E aí tu come depois. Mas o bicho era duro, cara. Se viria de abano, cara. Se viria de leque. E esse cara aqui, ó. Pagou 10 mil reais pro cara rebocar a casa dele. Aí não sabia que o cara tinha uma maquininha. O cara pegou a maquininha, foi lá, rebocou a casa em 10 minutos. E agora ele tá arrependido, ó. E agora ele tá arrependido. Não era pra estar satisfeito, não? Porque foi rápida a pintura? Ou será que, tipo, ele pagou 10 mil reais pensando que era difícil demorar muito? Mas enfim, pô, foi rápido, né? Melhor não. Questões, questionamentos. E esse cara aqui, ó. Pagou 10 mil reais nessa máscara juventude. Esse cara tinha 70 anos. Aí colocou a máscara. Quando foi tirar, ó. Ficou com 18 anos. Xiii, Maria. E aí, meu pai, um negócio desse, ó. Rapaz, agora ele transcendeu, viu? Com essa narrativa aí. O cara tinha 40 anos, aí ficou com 18 anos. Transcendeu a criatividade. A criatividade dele é grande, cara. Isso a gente tem que tirar o chapéu pra ele. Porque o cara é criativo. Ele produz um conteúdo criativo. Sendo verdade ou não. E esse cara aqui, ó. Pagou 10 mil reais nessa maquininha pra fazer espetinho de carne moída. Pagou 10 mil reais. E você, pagaria também? 10 mil reais numa coisa bem simplesinha. Uma garrafa cortada, cara. Ah, pô, esse pessoal que tem dinheiro, viu? Não sabe por que gastar mesmo esse dinheiro. Gasta qualquer coisa. E legal que quando é umas coisas assim, ele fica animado, né? Ele gosta, ele se alegra. Ele gosta das coisas mais simples. Esse cara aqui, ó. Não quis pagar os 10 mil reais. O pedreiro foi arriscado. O pedreiro com raiva pegou e fez a escada de cabeça pra baixo. E ele tomou um prejuízo de 10 mil reais. E você? Pagaria também? Põe nos comentários aí pra me ver. Nesse vídeo aqui nós vemos o quanto você não deve despertar a ira de um pedreiro zangado. Nunca zangue o pedreiro. Vê o que ele fez? Pague os trabalhadores direito, ó. Depois quando o cara faz as coisas erradas, na raiva, de propósito, vocês estão achando ruim. Vocês não pagam o cara direito, ó. E esse cara aqui, ó. Pagou 10 mil reais pra esse pedreiro colocar o piso da casa dele. Aí o pedreiro foi lá com a maquininha. Fez em 20 minutos. E agora ele tá arrependido. Não quer pagar os 10 mil reais. Se fosse você, fazer o que? Se fosse você no lugar do pedreiro. Põe nos comentários aí. Que máquina? Ele não usou máquina nenhum aqui não, cara. Você tá mentindo, Vitor? Eu estou seriamente acreditando que você está mentindo, Vitor. Eu não vou mais confiar em você não. Não tem máquina aqui, cara. Agora foi discrepante essa mentira aqui. Não tem como disfarçar não, Vitor. E esse cara aqui, ó. Pagou 10 mil reais no curso de cabeleireiro. E fez o curso. Passou o curso. E agora tá cortando o cabelo. E você? Teria coragem de cortar o cabelo com ele? Põe nos comentários aí, ó. Ficou show de bola. Top demais, hein? Você tá cortando o cabelo do cara com esses materiais aí de construção? Não sei lá essas alavanca, cara. Eu arrancava os coros da cabeça do cara fazendo isso aqui, doido. Tá bem nivelado. Tá bem reto, ó. O cara usou até aquele negocinho do pedreiro. Pra ver se tá tudo reto. Se tá tudo bem encaminhado aqui, ó. É de procedência, pelo jeito. É uma maneira bruta de cortar cabelo, mas parece que fica na régua. E esse cara aqui, ó. Pagou 10 mil reais nessa maquininha de abrir coco. Agora tá abrindo coco com ela. E você? Pagaria também? Põe nos comentários aí pra mim saber. 10 mil reais na maquininha de abrir coco. Pode ser útil, cara. Se você trabalha vendendo coco na rua, então pode ser útil. E esse cara aqui, ó. Pagou 10 mil reais no gato. E quando foi olhar, era um cachorro. Agora tá arrependido. Pagou 10 mil reais. E você? Um gato? Eu acho que isso aqui não é um gato. É um felino, mas não é um gato. É uma pantera, alguma coisa assim. E ele ainda disse que é um cachorro. Pode ser que seja. Vai que tem uma raça de cachorro desse jeito. Mas pra mim isso é um felino grande. Isso é uma pantera. E essa mulher aqui, ó. Pagou 10 mil reais nessa pulseirinha. E não tinha dinheiro pra pagar. Aí falou que a pulseira ficou presa no braço dela. Aí o dono da loja pegou e colocou sabão e prato. Pra tirar a pulseira dela pra ela não sair sem pagar. Ai que desculpa. Eu não tenho dinheiro pra pagar, mas ficou preso no meu braço. Posso levar? Pelo menos o segundo que ele falou, eu imagino que foi isso que aconteceu, né? E esse cara aqui, ó. Pagou 10 mil reais de pelica de celular. Aí colocou no celular dele pra não quebrar mais a pelica. Ficou top demais, ó. Pagou 10 mil reais. E você? Pagaria também? Põe nos comentários pra ele me saber, ó. Ficou show de bola, ó. É, quebrar não quebra não. 10 mil reais de película já é a grossura que fica, cara. Vale a pena, será? Vejam só como é bom ter dinheiro. 10 mil reais te proporciona maravilhas na vida. Como gastar 10 mil reais em películas pro seu celular, cara. Ai, ai. A vida não é ruim, galera. A gente que é pobre. Se você tem dinheiro, você pode desfrutar de bastante coisas deliciosas que dão alegria em viver. Mas enfim, sem dinheiro não vai, né? É complicado, né? Depois dizem que dinheiro não traz felicidade. Não traz fila da... Não traz... Dinheiro não traz felicidade, desgraçado. Diz isso pra mim. Tu acha que o cara é feliz, sem dinheiro pra comer? Ele vai tomar no c... Cara, tu pode romantizar a pobreza, cara. E esse cara aqui, ó. Pagou 10 mil reais dessa melancia e quando foi olhar, era um melão. Agora tá arrependido. Pagou 10 mil reais. E você, pagaria também? Hum... Vocês estão nos enganando? É uma melancia e não um melão. Então era pra ele estar satisfeito com o serviço. Mas enfim, vou parar de questionar você aqui. Já tá bom. A gente já viu bastante vídeo, né? Já foi o suficiente, galera. Acho que já tá bom. E no episódio de hoje, galerinha, aprendemos que com 10 mil reais você consegue desfrutar de coisas maravilhosas na vida. Como, por exemplo, 10 mil reais em películas de celular. Também aprendemos que se você ganhar na Mega Sena e colocar 50 mil reais de silicone na bunda, além de você ficar mais gostoso ou mais gostosa, você deve também pagar vários guarda-costas para que assim sua bela e grande bunda não possa ser roubada. E é com essas belas lições de vida que aprendemos nos vídeos do Victor Dueto que encerramos o vídeo de hoje. Um abraço virtual e até mais. Um abraço virtual e até mais. Ah, sei lá. Acho que eu sou um palhaço triste. Tudududududu.